Olá, 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 gente linda! Gente, vim mostrar pra vocês aqui, trazer pra vocês o resultado, né, de um mês de trabalho, né, gente? Um mês de produção, um mês de janeiro, né? Gente, eu produzi muito, né? Dentro da hashtag aí, dizendo no meu babante que todo sábado a gente tá fazendo uma peça, duas peças, três peças, aí isso motivou a fazer mais peças, né, gente? Então, gente, isso eu vim mostrar pra vocês o resultado de um mês, né, de produção, né? Essas peças que vocês já viram, né? Mas eu vim mostrar pra vocês o tanto de peças que eu produzi, né, gente? Tanto é que eu produzi, olha, um par, dois par, né, três par, quatro par, cinco par, seis, né? Vamos dizer, seis par de tapete, né? Gente, essas peças maravilhosas, lindos, lindas, né? Mas eu vou mostrar pra vocês de uma a uma, tá bom? Pra vocês se inspirarem aqui nessas lindezas, né, gente? Esse daqui é o tapete Eliana, do canal da Lu, tá? Do canal da Lu, né? Você já conhece aí o tapete Eliana, vou fazer mais que eu amei, achei lindo demais. Aí no meu canal já tá aí, já tá o link do canal da Luana, tá? Você pode ir lá se inspirar nessa lindeza, tá bom? Então, esse aqui, que é um par, é do canal da Loren, tá, gente? É do canal da Loren que eu tirei, é o tapete, é... Ai, meu Deus, pera aí, gente, no decorrer eu vou lembrar o nome desse tapete, eu fiz o par também, ó. Então, esse par maravilhindo, né, que eu fiz, esse par, né, é o tapete Eusene. Se eu não me engano, é Eusene. Eu já deixei também na descrição, né, do vídeo passado aí, o link do canal da Loren, tá? Da Lorena e da Loren, como você quer chamar. Pra você se inspirar nessa peça muito linda, né, tapete Eusene do canal da Lore, né, gente? Esse aqui, né, foi mesmo daí, que eu tirei, né, daí mesmo da plataforma, fui fazendo, fazendo, quando eu fiz, foi essa lindeza, né? Esse aqui também fez um par, né, gente? Tá bom? Fiz com essa beira aqui também, tirei daí do canal, saber aqui, tirei da... Do canal da Mari Souza, tá? Essa beira aqui. Esse aqui, que vocês já viram aí, que maravilhindo também, que eu amei fazer, né? Que eu já falei pra vocês que eu vou fazer um jogo de banheiro, tô fazendo só a capa. Creio que sábado eu vou trazer pra vocês, vai ficar maravilhindo, não ficou todo, não ficou nada, gente, ficou lindo, 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 lindo. Não sei se dá pra vocês verem direito, se dá pra vocês perceberem. Deixa eu fazer isso aqui, que fica melhor, né, pra vocês verem essas lindezas. Esse daqui é o tapete Gabi, né, que eu fiz em homenagem a Gabi, né, crochê da Gabi. Esse tapete ficou lindo, a base, como eu disse, eu tirei da Mari Souza, mas o resto eu confeccionei da minha cabeça mesmo, tá, gente? Ele ficou maravilhindo, não ficou torto nem nada, ficou lindo, porque ele tá dobrado ali, né? Eu fiz o pá também, já tá aqui pra minha pronta entrega, como eu falei pra vocês. Depois que eu terminar a hashtag toda, vou ver o que eu produzi, que é pra mim postar, né? Não tô ainda com pressa de vender e de amostrar ainda, porque eu quero criar uma produção grande pra mim poder postar, né? Até mesmo pensando em alugar um ponto aqui pra mim, né? Então, esse é o tapete Gabi, esse aqui também tirei do canal da Mari Souza, né? Eu esqueci o nome, gente, porque eu sou uma bênção, tá? Foi o pá também que eu fiz, eu fiz esse aqui, eu fiz esses dias, mas esse aqui eu já tinha feito muito tempo, mas é o pá. Porque até a minha amiga se apaixonou por ele, eu trouxe, que era pra mim fazer o pá. Não deixei lá pra ela, mas vou devolver o pá pra ela, tá bom, gente? Tirei lá do canal da Mari Souza, tá assim porque tava dobrado. E esse aqui também, por último, né, gente, que eu fiz aí, que vocês já viram, sábado, né, que eu fiz essas lindezas aí, né, de produção desses tapetes. Então, gente, eu produzi muito tapete, né? O mês todo, não tem noção de quanto eu produzi, gente. Eu vou pesar pra vocês, só pesar pra vocês, não vou medir, porque eu já fiz o blog pra medir tudo direitinho, tá? Vou pesar pra vocês quanto eu produzi o mês, tá bom? Vou trazer o peso pra vocês, né, pra vocês verem quanto pesou essas lindezas, tá bom, gente? Deixa eu ligar aqui a minha máquina, tá? Vou pesar aí pra ver, meu, acho que, gente, acho que, não sei se vai aguentar a minha balança, né? Bora ver, gente. Ele, eu fiz uma coisa aqui muito grande, gente. Ó, maravilhindo, né, gente? Vou ver se dá pra mim pesar todos, pra ver quanto eu produzi no mês. Tá? Vamos lá, vamos ver se dá. 720, né? 720, né? 1 quilo... 1,90 quilo... 1,90 quilo... Não sei se a minha balança vai dar. Vamos lá, gente. Bora ver se vai aguentar esse peso. 2,1 quilo... Pesar todinho pra ver quanto deu. Gente, não sei se vai dar. Vai cair. Gente, vai cair. Pera aí. Dá falta muito pra pesar. Aqui, aqui, gente, vocês estão vendo, aqui, deu 2 quilos... Pera aí. Deixa eu ver se para aqui. Pera aí, gente. Aqui... Deu 2,950 quilos, tá? Esses aqui. Separar pra cá. Pesar os outros que não vai dar. Tá? 2,950 quilos, né? Vamos pesar esse resto aqui. Dá pra vocês estarem vendo, gente, direitinho. Minha máquina já... 2,950 quilos, né? Que deu... Minuto. Dessa máquina aqui, ela é... Uma bênção, gente. Vamos lá. 2,950 quilos, né? Aí, aquilo... Aqui tem... Tem 161 gramas. Então, deu 3 quilos. Fazer as contas, gente. Aqui deu 160 gramas, né? Com 2,950... 2,950 quilos. Então, deu 3 quilos. É... Deu 4 quilos... 4,950, né? Isso aí, gente. Será, gente, que deu isso? Era bom se desse pra pesar tudo, né, gente? Porque... Coisa maravilhinda, tá? Coisas lindas, lindas, lindezas. Então, gente... Isso aqui foi o que eu produzi. Esse mês, né? Deu... É... Mais de 4 quilos, né, gente? De... Que eu produzi esse mês, tá? Depois eu vou dar uma somadinha ali... E deixo aí na descrição... Quanto deu total, tá bom? Na descrição aí... Porque na hora, na hora, assim... Dá um branco, a gente não vê nada. Tá bom, gente? Então... Esse foi o que eu produzi esse mês de janeiro, tá? Produzi... Só de pá de tapete eu produzi... 1... 2... Produzi... 1 pá... 2 pá... 3 pá, né? 4 pá... 5 pá... 6, né? Vou dizer 6 pá, gente... De tapete, tá? Então, foi isso a minha produção... Resultado da minha produção, tá bom? Dessa... 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 Desse mês de janeiro, tá bom, gente? Então... Fique com essas lindezas... Deixa eu ajeitar aqui pra vocês direitinho... Pra vocês se inspirarem, tá bom? Inspirarem nessas coisas lindas, tá? Não sei se dá pra ver, mas... Dá pra ver aí, a minha produção foi grande, gostei... Né? A hashtag ajudou muito a gente a produzir, né? Então, gente... Foi maravilhindo, né? Todas essas produções... Amei produzir tanto... Produzir tanto, né, gente? Então... Essa foi a minha produção, tá? Essa foi a minha produção desse mês de janeiro... Tá bom, gente? Então, se vocês gostaram... Se vocês... Amaram essa produção, né? Compartilha aí, né? Inscrevam no canal... Se você gosta desse conteúdo... Se você gostou das cores... Da combinação de cores... Tá? Comentem aí... Que você mais gostou dessas... Dessas combinações de cores... Dessas cores que você mais gostou... Comente aí pra mim, tá? Deixe seu like... Deixe o coraçãozinho... É vermelho... Se você assistiu até o fim... Tá? Pra mim... Um coraçãozinho vermelho... Que eu amo vermelho... Deixe aí... Nos comentários... E até a próxima, gente... Deus quiser... Eu creio que esse mês... Posso produzir ainda mais... Tá bom? Então... Uma iniciativa... Hashtag... Pra que nós possamos produzir... Linda as peças... Gente... Então... Fico com Deus... Espero que vocês tenham se inspirado... Tá? Muito obrigado... Tá? Por tudo... Se inscreva aí... Tá bom? É... Você que ainda não é inscrito... Aproveite e se inscrevam logo... Porque... É... Tô na correria aí... Que vocês sabem dos inscritos... Das horas... Mas Deus é maior... Tá bom? Então... Se vocês pudessem me abençoar... Me ajudando... Eu agradeço... Em nome de Jesus... Um beijo... Da Lene... E tchau... Até a próxima... Tchau, tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Obrigado.